Bom dia, para o sexto coloquio de diversidade étnica, convidamos a professora Cláudia Cristina do Lago Borges, professora do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Nossa convidada se dedica a pesquisas nas áreas de História Indígena e do Ensino de História. Ela é licenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Doutora em História pela Universidade Estadual Paulista, com estudos na área de História Colonial, especialmente sobre Irmandades Religiosas dos Negros e Escravidão em Áreas Pecuaristas. Atualmente, a professora Cláudia Lago coordena o projeto Teoria, Método e Produção Didático Pedagógica no Ensino sobre Povos Indígenas das Américas. Bom dia, professora Cláudia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar deste coloquio sobre diversidade étnica. A primeira pergunta é o seguinte. Na última terça-feira, indígenas protestaram em Brasília contra o enfraquecimento da FUNAI, cobrando a saída do ministro da Justiça e a retomada das demorcações do território indígena. Qual a situação das políticas indígenas no atual governo? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. E é sempre bom falar sobre as questões étnicas, principalmente quando a gente fala de grupos de minorias. Atualmente, a questão indígena tem se portado ainda mais visível, principalmente porque nessas circunstâncias políticas em que a gente está vivendo, a condição dos povos indígenas se torna ainda mais delicada. E essas manifestações, principalmente a que aconteceu em Brasília essa semana, elas vêm reforçar cada vez mais essa luta dos povos indígenas pelo direito que é deles há mais de 500 anos. E aí, o que nós vimos nessa manifestação em Brasília é que, pela primeira vez, povos indígenas, inclusive, que não tinham contato, o que tradicionalmente se chama de contato com a civilização, eles se reuniram no acampamento Terra Livre e aí puderam expressar a voz deles. Tudo bem que houve uma repressão em relação à manifestação e sempre haverá essas repressões, sempre que eles tentarem lutar pelo que é direito deles, que é exatamente o direito de posse à terra. Sempre a gente vê dentro dessas políticas, na verdade, se a gente for fazer um levantamento histórico das políticas indigenistas no Brasil, elas sempre trataram os povos indígenas como povos à parte, sem direito à terra. E isso é uma tradição que vem, por exemplo, desde um discurso pregado, por exemplo, desde 1854, numa obra do Adolfo Van Hagen, que ele disse que os povos não tinham direito à terra porque eles não viviam na terra. O fato dos povos indígenas estarem sempre mudando de lugar seria uma prerrogativa para eles não serem donos da terra. Então, desde 1854, na verdade, desde antes, essa ideia de que o índio não é dono da terra, ela vem se propagando cada vez mais. E com o avanço do agronegócio, isso se fortalece ainda mais nessas posições, essas políticas indigenistas. Na verdade, são políticas que não favorecem aos povos indígenas, mas sim aos proprietários de grandes terras e ao agronegócio.